Fala Galerinha do YouTube Beleza Chegando aqui para vocês Tem mais um Círculo de Pedra Agora não sei se eu falei para vocês Mas o outro Círculo de Pedra Ele fica... Ele estava bem aqui ó Leô adivina lá Tá vendo? Vem aqui E esse está bem aqui ó Voltando no mapa Kaken-nome Ó, vem aqui ó Papo, no início, como você soube que a mamãe gostava de você? Meu coração ferveu, obviamente Ela sorriu para mim E seus olhos me deixaram defesa Então se uma garota gosta de você, ela sorri? Filho Algumas coisas eu posso explicar para você As estrelas Como o lugar Mas isso É algo que nem os deuses poderiam dizer Você terá que perguntar a uma deusa Caramba, onde é que... Deusa da maternidade e da alegria Ela é amada por todos no jeito Dos mais simples aos mais errados Senhora do Oeste Ela dá as boas-vindas aos mortos com alegria Quer ver aqui? Quer ver aqui? Aqui Está vendo o barulho do vento Começando a aumentar? Aí, aí, aí Raptor Raptor Sei lá, não É isso aí galerinha Encerrando mais um vídeo por aqui E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí